Que Nenhuma Família Que Nenhuma Família Que Vira No Lar e Na Vida Dos Dois Que Ninguém Os Obrigue A Viver Sem Nenhum Horizonte Que Eles Vivam Do Ontem No Hoje Em Função De Um Depois Que A Família Comece E Termine Sabendo Onde Vai E Que O Homem Carregue Nos Ombros A Graça De Um Pai Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura, Aconchego E Calor E Que Os Filhos Conheçam A Força Que Brota Do Amor Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Abençoa Senhor As Famílias Amém Que A Família Que A Família Celebre A Partilha Do Abraço E Do Pão Que Marido Que Marido E Mulher Que Marido E Mulher A Inscreva A Comunha Que A Mulher Seja Um Céu De Um Céu Que A Graça De Um Céu Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura, Aconchego E Calor Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura, Aconchego E Calor E Que Os Filhos Conheçam A Força Que Brota Do Amor Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor As Camílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Me chamaste para mim Para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de ti Te amarei Senhor, te amarei Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Te amarei Senhor, te amarei Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido E é difícil agora viver sem lembrar-me de ti Te amarei Senhor, te amarei Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Te amarei Senhor, te amarei Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Jesus não me deixe jamais caminhar solitário Pois conheces a paz e alegria bem perto de ti Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração Vem ensina-me a viver a vida na tua presença Te amarei Senhor, te amarei Senhor Te amarei Senhor, te amarei Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Te amarei Senhor, te amarei Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta Eu pensei na folga esconder-me Ir longe de ti Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido E é difícil agora viver sem saudades de ti Te amarei Senhor, te amarei Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Te amarei Senhor, te amarei Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Te amarei Senhor, te amarei Senhor, te amarei Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Te amarei Senhor, te amarei Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Um coração pra sonhar, inquieto e sempre abater, ansioso por entender, as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho de dar, eis o que eu ponho no altar, toma Senhor que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho de dar, eis o que eu ponho no altar, toma Senhor que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração, seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz, de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração, possa me amadurecer, leve-me a compreender, as consequências do amor. Eis o que eu venho de dar, eis o que eu ponho no altar, toma Senhor que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho de dar, eis o que eu ponho no altar, toma Senhor que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho de dar, eis o que eu ponho no altar, toma Senhor que ele é teu, meu coração não é meu. Maria de Nazaré Maria de Nazaré Fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. As vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar, pra virgem de Nazaré. Maria Maria que Deus amou e escolheu, a mãe de Jesus, o filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Maria Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você e ninguém, Mãe pura do meu. Maria Maria deixou, no sonho de mãe, Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Maria 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 Amém. 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 Sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou, e disse que era lindo o que eu falei, pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo, num sorriso, o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel, toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito feliz. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras Repousante seu amor Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nos caminhos mais seguros Junto dEle eu vou E pra sempre o Seu nome eu honrarei Se eu encontro mil abismos Nos caminhos eu vou Segurança sempre tenho em Suas mãos Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Num banquete em Sua casa Muito alegre eu vou Um lugar em Sua mesa me preparou Ele enche minha fonte Ele enche minha fonte Ele enche minha fonte E me faz ser feliz E me faz ser feliz E transporta a minha casa Em Seu amor Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Bem à frente do inimigo confiante Eu vou, tenho sempre um Senhor julho de mim Seu caixado me protege Eu jamais temerei Sempre junto do Senhor eu estarei Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor A Ti, meu Deus Eu quero oferecer Meus passos e meu viver Meus caminhos, meu sofrer A Tua ternura, o meu pastor E a Tua bondade infinita Me perdoar Vou ser o teu seguidor E te dar o meu coração Eu quero sentir o calor Eu quero sentir o calor Que te alegrar A Tua ternura, o meu pastor E a Tua ternura, Senhor E a Tua ternura, o meu pastor Vou ser o teu seguidor E te dar o meu coração Eu quero sentir o calor E te dar o meu coração E a Tua ternura, o meu pastor ficava olhando televisão, olhava um para o outro, depois vem a televisão e muitos pais dizem, daqui a pouco a televisão, agora a gente conversa, há famílias que controlam a televisão, há famílias que são controladas pela televisão, o botão está do lado de lá, mas aquelas que o botão está do lado de cá dizem assim, agora chega, agora é nós no pedaço, felizes os pais que conseguem controlar o tempo de televisão dos filhos, felizes os filhos que estudam e conseguem controlar o seu tempo de televisão, não podemos nos transformar num povo de telespectadores, nós temos que olhar de perto, telespectador é que olha o que vem de longe, tem que olhar o que está perto, experimenta olhar o pai e a mãe, quem sabe vai respeitar um pouco mais, não deixe a televisão mandar em você, e olha que eu trabalho na televisão, se eu estiver dizendo bobagem, me desligue, olhe um para o outro que é melhor, não é porque eu trabalho na televisão, os padres mais conhecidos, padre Jonas, padre Marcelo, padre Antônio Maria, padre John Card, não é por isso que nós somos melhores do que os outros, televisão engana, as pessoas ficam pensando, uh, ele é da televisão, logo é melhor, não, logo chega mais longe, só isso, vale aquele que cuida de você todos os dias, que está perto de você, esse pai e o mãe. Falar de longe é bonito, falar de longe é bonito, não dói nada, falar de perto, acompanhar, estar ali, exige amor e perseverança, por isso, os melhores astros da sua vida são o pai e a mãe, estrela de televisão é bonito de vez em quando, mas as grandes estrelas são o pai e a mãe, e o seu filho querido. Então a gente canta essa utopia linda, de ficar apaixonado pelo pai e pela mãe, morrer de saudade quando está longe, e os pais morrerem de saudade dos filhos. Isso é o sonho de um país, que vocês vivam permanentemente com saudade um do outro, porque então é sinal de que não esqueceram. Cantem comigo. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aquietava A família se ajeitava Lá na alpendria conversar Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso, seu olhar Quero ouvir vocês! Eu tantas vezes e meu pai chega a cansar Mas aquilo era sagrado Um por um, ele afagava E perguntava De meio louco e bolas cansada Ele cantava-me doar Seu olhar só foi... Canta aí, vó! Sardade, né? Passou o tempo, hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos, quando tantos, quando tantos não a tem Se os pais amarem Se os pais amarem O divórcio não haveria Chama isso de utopia Eu a isso chamo... Pai Esta próxima canção, eu pediria que vocês cantassem comigo Porque vocês a conhecem Somente... A quinta canção A quinta estrofe de um certo galileu Às quatro vocês cantam Ninguém podia Ninguém podia Imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples De conversar De conversar De conversar Tocava o coração De quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou Gritou E ia manter O fenômeno do jovem pecador Que tinha tanto amor Contemplando Contemplando Naquelas praias Naquele mar Naquele rio Em casa do saqueiro Naquela estrada Naquele sol E o povo a esgotar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar Engia o coração De paz tão infinita E seu nome E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou Em todos os dias E o nome é Jesus de Nazaré 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 E Deus conosco Vê estar Ele é o Cristo É a razão Da nossa fé E um dia E um dia Lutará Ele está vivo O Senhor esteja com vocês Este é o rei de nós Proclamemos o Cristo vivo Sempre Cantar a beleza da vida Presente do amor sem igual Missão do teu povo escolhido Senhor, vem livrar-nos do mal Vem dar-nos teu filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Falar do teu filho as nações Vivendo como ele viveu Missão do teu povo escolhido Senhor, vem cuidar do que é teu Vem dar-nos teu filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Viver o perdão sem medida Servir sem jamais condenar Missão do teu povo escolhido Senhor, vem cuidar do teu filho, Senhor Vem dar-nos teu filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Vergueiros que estão humilhados Doar-se aos pequenos e aos pobres Missão do teu povo escolhido Senhor, vem cuidar do teu filho, Senhor Senhor, nossas forças redobre Vem dar-nos teu filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Buscar a verdade e a justiça Nas trevas brilhar como a luz Missão do teu povo escolhido Senhor, nossos passos conduz Vem dar-nos teu filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Andar os caminhos do mundo Plantando o teu reino de paz Missão do teu povo escolhido Missão do teu povo escolhido Senhor, nossos passos refaz Vem dar-nos teu filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Fazer deste mundo um só povo Fraterno a serviço da vida Missão do teu povo escolhido Vem dar-nos teu filho, Senhor Vem dar-nos teu filho, Senhor Vem dar-nos teu filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Música A CIDADE NO BRASIL Só lembro que a noite ao pé da cama Juntava as mãozinhas e rezava apressado Mas rezava como alguém que ama Nas avemarias que eu rezava Eu sempre engolia umas palavras E muito cansado acabava dormindo Mas dormia como quem amava Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Depois fui crescendo Eu me lembro E fui esquecendo Nossa amizade Chegava lá em casa chateado e cansado De rezar não tinha nem vontade Andei duvidando Eu me lembro As coisas mais puras Que me ensinaram Perdi o costume da criança inocente Minhas mãos quase não se ajuntavam Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Teu amor cresce com a gente A mãe nunca esquece um filho ausente Eu chego lá em casa chateado e cansado Mas eu rezo como antigamente Nas Avemarias que hoje eu rezo Esqueço as palavras e adormeço Embora cansado sem rezar com meu Deus Eu de ti Maria não esqueço Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus 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 Se puder põe a mão no seu coração agora E vamos pedir ao Senhor Que envia o Espírito Santo Espírito de verdade Que perscruta o íntimo de nós Que conhece o íntimo do seu coração Vamos pedir ao Senhor Que nos dê um coração novo Ele que conhece o nosso coração Nos purifique e nos perdoe Para celebrarmos dignamente Esta Santa Eucaristia Conheço um coração tão manso Humilde e sereno Que louva ao barco Seu nome aos pequenos Que tem o dom de amar Que sabe perdoar E deu a vida para nos salvar Lega seus braços Vamos pedir juntos o Espírito Santo Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Força a força de Deus Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração As vezes no meu peito Bate um coração de pedra Magoado, frio, sem vida Aqui dentro ele me aperta Não quer saber te amar Nem sabe perdoar Quer tudo e não sabe compartilhar Ele é seu braço Meu coração Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Agora eu vou com vocês Lava, purifica, Senhor Lava, purifica E restaura-me de novo Serás o nosso Deus E nós seremos Terrama sobre nós, Senhor Terrama sobre nós A água do amor O Espírito de Deus Eu quero ouvir só você agora Eu quero ouvir só você agora Abraços bem-vindos Força Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Força, povo de Deus Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Deus como poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço o meu pedido De não me esquecer de ti Meu amor é como este pão Que era trigo Que era trigo Que alguém plantou Depois colheu E depois tornou-se salvação E deu mais vida E alimentou O povo meu Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço Meu amor Meu amor Minha vida Tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço o meu pedido De não me esquecer De não me esquecer De ti Meu amor É como este vinho Que era fruto Que era fruto Que alguém plantou Depois colheu Depois colheu E depois encheu-se de carinho E deu mais vida E saciou O povo meu O povo meu Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Eu te entrego E pão Eu te ofereço Eu te ofereço Eu te agradeço Eu te desejo Eu te agradeço Eu te desejo Eu te amo No deserto andava Mas a sua frente Alguém caminhava O povo de Deus Era rico de nada Só tinha esperança E o pó da estrada Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Somente a tua graça Me basta e mais nada O povo de Deus Também vacilava Às vezes custava A crer no amor O povo de Deus Chorando rezava Pedia perdão E recomeçava Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Perdoa-se às vezes Não creio em mais nada O povo de Deus Também teve fome E tu lhe mandaste O pão lá do céu O povo de Deus Cantando deu graças Canvou o teu amor Teu amor que não passa Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Estou nessa estrada Cada dia mais perto Da terra esperada Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Cada dia mais perto Na terra esperada Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Cada dia mais perto Cada dia mais perto Cada dia mais perto Fiz o que é preciso Para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu tô morreria Eu sei que eu tô morreria Convindo o que eu tô morreria Convindo o que eu farei Convindo o que eu farei Ela me olhou Me disse que era lindo O que eu falei Pedir que eu transmitisse Por favor Que não falasse tudo De uma vez Me lembrou Me lembrou de novo De um sorriso Que é preciso Para ser feliz Amar Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus Pensar como Jesus pensou E ver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu tô morreria Foi com paz feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu tô morreria Muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia Sei que eu tô morreria Muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que eu comeria muito mais feliz Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que eu comeria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu comeria muito mais feliz Eu sei que eu comeria muito mais feliz Vem, eu mostrarei Que o meu caminho te leva ao Pai Guiarei os passos teus E junto a ti Hei de seguir Sim, eu irei E saberei Vem, como chegar ao fim De onde vim Aonde for Por onde irás Virei Também Vem, eu te direi Vem, eu te direi O que ainda estás a procurar A verdade é como o sol Invadirá o teu coração Sim, eu irei Sim, eu irei E aprenderei Minha razão De ser Eu creio em ti Que tens em mim Que a tua luz Vem, eu te direi Vem, eu te parei Quem é o bem maior Quem é o bem maior Se eu irei E viverei A vida inteira Sim, eternidade É na verdade O amor vivendo Sempre em nós Vem, que a terra espera Quem possa entender Quem possa entender Eu realizar O amor A construção De um mundo todo Muito melhor Sim, eu irei E levarei Teu nome Teu nome Aos meus irmãos Viremos Viremos nós E o teu amor Vai construir Em mim A paz 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 Senhor, eu sei que é Teu este lugar Todos querem Te adorar Toma a Tua direção Senhor, vem, ó Santo Espírito Os espaços preencher Reverência a Tua voz vamos fazer Podes reinar, Senhor Jesus Só sim, o Teu poder, Teu povo sentirá Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Visita cada irmão, ó meu Senhor Dá-lhe paz interior E razões pra Te louvar Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor Glorifica o Teu nome, ó meu Senhor Podes reinar, Senhor Jesus Só sim, o Teu poder, Teu povo sentirá Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Visita cada irmão, ó meu Senhor Dá-lhe paz interior E razões pra Te louvar Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor Glorifica o Teu nome, ó meu Senhor Podes reinar, Senhor Jesus Só sim, o Teu poder, Teu povo sentirá Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Como são belos os pés do mensageiro Que anuncia a paz Como são belos os pés do mensageiro Que anuncia o Senhor Ele vive, Ele reina Ele é Deus e Senhor Ele vive, Ele reina Ele é Deus e Senhor O meu Senhor Chegou com toda glória Vivo Ele está Ele está Bem junto a nós Seu povo santo a nos tocar Ele vive, Ele reina Ele vive, Ele reina Ele é Deus e Senhor Ele vive, Ele reina Ele é Deus e Senhor Ele vive, Ele reina Ele é Deus e Senhor Ele é Deus e Senhor, Ele é Deus e Senhor. Ele é Deus e Senhor, Ele é Deus e Senhor. Ele é Deus e Senhor, Ele é Deus e Senhor. Ele é Deus e Senhor, Ele é Deus e Senhor. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? 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 Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Nada de parar. Nada de parar. Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará, a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Eu vou te honrar. Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho. Eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o amanhã virá Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, não Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe Então recebe Um abraço meu Eu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Em Teus pés me rendo Em Teus pés me rendo Pai, eu amo Tua presença Eu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero me mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver Quero me mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro, onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Oh, 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 oh Que não vai deixar essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação E o controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação Do controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja o fruto na vide E o produto da oliveira a pintar Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja o fruto na vide E o produto da oliveira a pintar Todavia eu me alegrarei 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 Daddy's finger, daddy's finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Daddy's finger, daddy's finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister finger, sister finger O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto no verde E o produto da oliveira a mintar Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto no verde E o produto da oliveira a mintar Todavia eu me alegrarei 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 Amém.